Olha só! Cadê o Noé e a Olivia? Eles montaram a casinha, gente! Bem-vindo ao vídeo de hoje! Olha só! Cadê? Eu vou achar, vou levantar o teto! Aí! Achou, Olivia! Cadê? 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 Achou! Achou! Vocês estão na cabaninha que vocês montaram? Sim! Ficou muito legal, hein? Olha só, gente, a cabaninha deles! Tá uma graça! Cada invenção que eles têm, hein? Achei! Levantei o teto! Não, então tá bom! Bem-vindo ao vídeo de hoje! Estamos começando este vlog! Eu comecei a fazer minha maquiagem, não finalizei! Veio minha manicure fazer minha unha, fiz minha unha pra variar, né? Clarinho! Esse aqui é um esmalte... Quer ver, ó? Deixa eu mostrar! Olha só, gente, o esmalte de hoje! Eu achei a coisa mais linda, eu amo! É um dos meus favoritos! Esse aqui é o Sutileza, da Impala! E por cima a gente põe um cintilantezinho que chama... Tranquilex, da Impala também! Aí fica um cintilantezinho bem suave, mas bem suave, sabe? É só pra dar um brilhinho! Eu amo esse esmalte! Então eu fui fazer minha unha... E agora eu estou aqui, né? Pra terminar, vou terminar a minha maquiagem, eu queria fazer meu cabelo, mas vou fazer mais tarde! Eu tenho muita coisa pra fazer hoje! Começando porque eu não sei por qual começo! Eu preciso organizar minha casa, literalmente vou ter visitas hoje! Minha casa precisa estar em ordem! A gente vai fazer uma festa surpresa pra uma amiga minha aqui em casa hoje à tarde! Eu estou fazendo o bolo, já fiz a massa, falta rechear, vou mostrar pra vocês, falta rechear e montar o bolo! E eu tenho que fazer uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer, mas assim, eu não consigo trabalhar com cozinha bagunçada! Minha cozinha está extremamente bagunçada, só que ao mesmo tempo minha unha está secando ainda! E aí eu tenho que esperar um pouquinho pra poder começar as atividades pra não estragar minha unha, que ficou tão bonita! Então acho que eu vou finalizar minha make do dia enquanto isso, que daí a gente não usa muito a mão assim! A gente vai com carinho pra não amassar a unha! Se você faz a unha com manicure, você sabe como é que é! A gente fica desesperado com esmalte pra não estragar, porque dá um trabalhão fazer, né? Mas enfim! Ó, já começa esse vídeo dando o seu like, porque o vídeo de hoje vai estar muito legal! Tenho certeza que você vai gostar! Então já dá o seu like pra apoiar o canal! E eu já quero lançar um desafio também, gente! Porque assim, eu não fico pedindo isso muito, mas a gente precisa crescer esse canal! Eu quero muito chegar em um milhão de seguidores aqui, um milhão de inscritos! E isso só vai acontecer quando vocês compartilharem com outras pessoas o meu canal, sabe? Não tem jeito, não tem outra opção! Então se você puder mandar pra uma amiga, fala num dia que você estiver conversando com uma amiga, indica o canal! Compartilha nos seus stories, indicando o canal, sabe? De alguma forma compartilhar o meu trabalho, mandar um vídeo pra alguém, não sei! Se você puder me ajudar com esse gesto, eu vou ser eternamente grata! E eu tô aqui pra poder ajudar vocês, dar dicas pra vocês, compartilhar a minha vida com vocês! E na esperança de poder contribuir com a vida de vocês, essa é uma forma que vocês podem contribuir comigo também! Então quem puder fazer isso, eu agradeço, tá bom? E aí, vamos ver se a gente consegue chegar aí em um milhão de inscritos! Hoje em dia não tá fácil aqui no YouTube, gente! Não tá fácil aumentar o número de inscritos, então assim, é um trabalho muito difícil, vai exigir muito! Mas eu quero muito que isso aconteça, então estou trabalhando pra isso! Então o meu plano é o seguinte, eu vou dar uma geral na cozinha, é a primeira coisa que eu vou fazer! Aí eu vou fazer a montagem do bolo, vou colocar o bolo na geladeira enquanto ele gela e firma, estabiliza, né? Pra eu poder pôr a cobertura depois, eu vou deixar ele um tempo lá, aí eu vou dar uma geral na casa e organizar as coisas! E eu preciso mostrar pra vocês como é que ficaram as paredes que a gente pintou, que eu não mostrei! No último vlog, se você assistiu, você viu que a gente chamou um pintor aqui em casa e ele veio pintar duas paredes, né? Que foi a do nosso quarto e a da entrada da casa e agora já secou a tinta, então a gente vai poder colocar as coisas no lugar e ver de fato como ficou, vou mostrar pra vocês! Mas assim, ficou nota 8 de 10 o serviço! O pintor que pintou a nossa casa aqui, que eu gostei muito do trabalho dele, ele não tinha disponibilidade pra vir, eu fiquei esperando várias semanas, por isso que demorou tanto, porque a gente comprou a tinta já faz muito tempo! Mas demorou bastante, porque eu tava esperando o pintor ter disponibilidade e ele não tinha, porque ele é muito bom e muito requisitado! Então eu chamei outra pessoa e aí a qualidade ficou mais ou menos, gente, ficou bem mais ou menos, assim, eu acho que na boa ficou do jeito que ficaria se eu tivesse pintando, sabe? Eu já pintei muita parede, gente, já pintei muitas vezes, eu só não quis pintar porque eu não... Como o pé direito é muito alto na sala, eu tenho medo de ficar na escada, sabe? Então eu não queria ficar na escada alta e tal, mas eu super dou conta de pintar, gente, eu sei pintar, a gente já pintou quando morava nos Estados Unidos. Se tem uma coisa que a gente aprende quando mora fora, é fazer a gente mesmo as coisas, é o faça você mesmo! E a gente pintou muitas vezes parede, eu e Lincoln, nas casas que a gente morou, a gente sempre gostava de pintar uma parede pra dar um destaque, e a gente fez isso em quase todas as casas que a gente morou, no Canadá não, mas as casas que a gente morou nos Estados Unidos, a gente pintava pelo menos uma parede em cada casa, assim, então a gente tem uma certa experiência com isso. Meu cabelo, eu lavei ele e dormi com ele molhado. Olha a situação, gente, eu lavei ele ontem à noite e dormi com ele molhado, ele tá meio assim. Meio assim, eu vou prender porque como eu vou fazer bolo e tal, vou deixar ele preso, depois eu, quando estiver mais perto do horário da festa, ou quando sobrar um tempinho durante o dia, eu venho e arrumo o meu cabelo. Mas a gente vai fazer uma festa surpresa e aí vai ser, eu dei a sugestão de a gente, são várias amigas organizando, né, não sou eu que tô organizando sozinha. E aí eu dei a sugestão de a gente fazer fundir doce, porque essa minha amiga, ela gosta muito de chocolate. E eu falei, ah, então vamos fazer, como é fim da tarde, ela, acho que ela já tem compromisso pro jantar e tal. Então, assim, vamos fazer um fundir doce, aí a gente compra frutas. Eu faço o fundir doce, que é super fácil de fazer. E a gente põe as frutas e a gente encomenda os salgadinhos também e põe suco e é isso, entendeu? Então vai ser o fundir doce, né, que é uma ganache, né, chocolate com creme de leite. Aí as frutas a gente vai montar na mesa bonita, o bolo que eu tô fazendo. E aí a gente encomendou os salgadinhos também, então vai ser isso, vai ser esse o cardápio do aniversário. E eu acho que vai ficar bem legal, vai ficar bonito. Então a gente comprou abacaxi, morango, uva e banana. Então vai ser o fundir, vai ser com essas frutas. E aí fica uma coisa diferente, fica chique, mas ao mesmo tempo não dá trabalho, sabe? Então é um cardápio que também é, assim, é econômico. Porque fruta é fruta, né, não é uma coisa cara. A única coisa mais cara é o chocolate, mas assim, é só o chocolate e o creme de leite, não é o fim do mundo, sabe? Então acho que vai ser um cardápio legal dessa sugestão. Primeira vez que a gente vai fazer uma festinha dessa forma, mas vamos ver. E esse é o look do dia. Eu estou com esse conjuntinho aqui amassado. Esse conjuntinho é da Shein. Eu comprei, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha feito umas comprinhas? Eu posso mostrar depois, ou nesse vídeo ou no próximo, as comprinhas que eu fiz da Shein. E esse conjuntinho foi uma das... Na verdade são só duas compras. Já estou mostrando 50%, foram dois conjuntinhos. Esse aqui é um deles. E eu achei muito fofo, só não gostei que é um pouco curto aqui. Eu não gosto muito quando aparece a barriga, sabe? Mas ainda assim eu achei que ele está legal. Então este é o look do dia, então bora lá organizar as coisas. Situação da casa está assim. Gente, começou a escurecer do nada, vai chover. Começou a escurecer do nada. Parece que está a fim da tarde aqui. Está a escada aqui, porque o Lincoln subiu lá no coisa dos ar-condicionados, tinha que arrancar as etiquetas. Aí ele foi arrancar todas as etiquetas que está arrancando dos ar-condicionados da casa. E gente, ó, vou dar a dica. Esse aqui foi literalmente o ar-condicionado BBB. A gente pegou uma super promoção. É da marca Midea, né? Springer Midea. Ele é quente e frio. E cada ar-condicionado tem 12 mil BTUs. A gente colocou dois na sala e está super atendendo. Eu achei que não ia dar. Porque a gente fez orçamentos com alguns lugares, assim, que põem o ar-condicionado. E todos eles falaram que aqui na sala, como é pé direito alto, é um espaço grande, não ia dar conta se a gente botasse o ar-condicionado pequeno. Então, as sugestões eram dois ar-condicionados de 20 mil BTUs cada um. Então, assim... E a gente falou... Ah, e como a gente achou a promoção na Leroy Merlin, que foi quando a gente comprou, a gente falou... Ah, não vai refrescar, mas a gente também não está buscando que fique uma Antártica, sabe? Antártida... Antártida. É Antártida. Antártida é o Guaraná. Falei, então, assim, se der uma refrescada já está bom. Mas, surpreendentemente, ficou muito bom. Ele super atende, gela muito bem. E eu gostei, sabe? Foi custo-benefício, sim, nota mil. E aqui fora, gente, olha só como estamos. O piso foi todo arrancado. Foi arrancado ontem. Todo o piso aqui da nossa casa da área externa. E aí, hoje, eles estão aqui arrancando os canteiros. Dá uma dó, né, de arrancar os canteiros, mas tudo será arrancado, gente. Aqui a gente vai fazer um jardim vertical muito bonito na parede, vai ser o muro todo. Então, a gente só vai deixar um recuo de 40 centímetros, sabe? Então, não vai precisar desse canteiro, eu desisti. Eu vou botar a minha horta em vasos, eu vou colocar a minha horta no próprio... Entre as folhagens que a gente vai colocar aqui, eu vou colocar as ervas, porque é só o que eu quero, são ervas. Então, não vai ocupar tanto espaço. É aquele pé de manjericão que eu tenho que arrancar, colocar ele em algum lugar aí. E aí, aqui, ó, também tá sendo... vai ser arrancada essa grama toda. Quer dizer, aqui não, né? Esse pedaço aqui vai ficar a grama. Mas daqui pra cá vai ser piso. E esse pedaço aqui também vai ser piso. Então, o pessoal começou a obra ontem. Arrancaram todo o piso. E estamos aqui, né? O Lincoln tá ali atrás conversando com eles. Estamos aqui, né? A espera de um milagre pra poder fazer essa área gourmet finalizar e fazer a mobília dela. Ontem veio o rapaz fazer orçamento pra fechar essa área gourmet com vidro. Eu quero... eu não acho que eu vou conseguir fazer agora, mas eu quero orçar pra já ter uma noção de quanto custa, pra poder me programar. Eu quero muito fechar tudo de vidro ali pra proteger, pra não ficar pegando poeira, sabe? Mas... e principalmente porque a gente vai colocar a marcenaria ali. Eu não quero correr o risco de bater uma chuva e estragar os móveis. Então vai ser uma coisa importante de fazer. Mas fechar é uma área grande. Então, assim, fechar tudo aquilo de vidro não vai ser barato. E eu tô... vou produzir muito vídeo, gente. Vou produzir muito vídeo pra pagar a obra. Dá o like aí pra ajudar a pagar a obra. Olha, eu tô assim... Você sabe quando você fica naquela de... Você quer fazer as coisas, mas você não tem dinheiro pra tudo. E aí você tem que escolher o que vai fazer. A vida é assim, né? A gente... Ó, os crianças tão me chamando. A vida é assim. A gente não consegue fazer tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Então, assim, vamos escolhendo as prioridades. A gente vai fazendo por partes. Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha! Bom, o Lincoln lavou toda a louça Eu tirei a que tava na máquina de ontem A gente deu uma organizada Aqui no balcão Então tá, assim, a casa já tá começando A ficar decente Começar a ficar no lugar ali, tem roupa dobrada Que eu dobrei ontem, tem que guardar tudo Mas o chão tá aspirado Eu tenho que levar essas plantas, essas plantas elas não gostaram De ficar dentro de casa, acho que elas precisam de mais sol Olha como elas tão morrendo todinhas Eu vou tentar levar lá pra fora, essa aqui E a que tá lá E vou adubar as duas E levar elas lá pra fora E eu tenho que fazer o bolo Ai gente, mas eu não sei vocês, às vezes eu fico meio nervosa Com uma coisa que eu tenho pra fazer, no sentido de tipo Ai, sabe aquela ansiedade que você tem pra fazer? Você tá ansioso pra fazer algo E aí você procrastina E vai enrolando pra fazer Já aconteceu isso com você? Comigo tá sendo assim agora Tipo, eu tô arranjando mil desculpas na minha cabeça Não, eu vou levar essa planta lá no fundo Eu vou fazer isso, eu vou organizar aquilo E aí, porque eu tenho que fazer o bolo E bolo é um negócio que me deixa nervosa de fazer Eu acho que eu faço bem Os meus bolos são muito gostosos Mas eu sempre fico nervosa toda vez Toda vez que eu vou fazer um bolo recheado E eu tô assim, sabe? Tá bom, vamos ter que fazer esse negócio Mas eu tô enrolando, tô enrolando Quer saber de uma coisa? Vou fazer isso agora Porque daí a gente fica sofrendo, sabe? Quando você fica procrastinando Enrolando com algo que você tem pra fazer É sofrimento que você tá tendo De antecipação, sabe? Quando se você pegar aquela tarefa que você tem pra fazer E resolver ela imediatamente Pronto, você resolve Vai tá ansioso, vai tá nervoso de fazer aquilo Vai ser chata aquela tarefa Mas você vai resolver e ficar livre E aí o sentimento depois é muito bom de missão cumprida Você não fica o dia inteiro enrolando com aquela tarefa E sentindo uma coisa ruim, sabe? De ter que fazer algo E não que fazer bolo seja algo ruim pra mim Não é que é ruim, eu amo fazer Eu literalmente amo fazer Mas é uma coisa que me deixa tensa, sabe? Enfim, vou pegar as coisas pra poder fazer o bolo E vou gravar aqui pra vocês Pra vocês verem também Uma coisa que ajuda muito é ter uma bailarina dessas assim A minha tá suja, eu vou ter que dar uma limpada nela Mas isso ajuda demais E isso aqui também é outra coisa que eu gosto muito de ter Que é um aro que é ajustável, sabe? Então, quando você vai montar o bolo Você pode tanto usar a própria forma Que eu deixei separada aqui A própria forma onde você fez o bolo Você faz a montagem Ou então você usa um aro desses assim, sabe? Esse aqui ele ajusta pra não ficar essa ponta solta, né? Ele tem uma travinha, um negocinho aqui Que daí, é, você passa por dentro aqui, ó Desse buraquinho aqui E aí ele não fica E aí você pode ajustar do tamanho que você quer, sabe? É muito bom Isso aqui eu não posso indicar a loja pra vocês Porque eu trouxe Acho que é desde a época que eu morava nos Estados Unidos Eu já tinha Tanto esse aqui quanto esse Mas, gente, tem tanta opção Mercado Livre, Amazon AliExpress, sabe? Tem tanta opção hoje em dia Que não dá pra reclamar Mas vamos lá Vamos montar esse bolo O bolo tá aqui, ó Prontinho pra ser recheado Tem que fazer o chantilly Olha aí, Olivia Tomando seu primeiro sucrilhos com leite da vida O Lincoln encontrou no mercado um sem açúcar E a gente quis experimentar E é bem gostoso E aí coloquei um leitinho vegetal junto Pra ela comer E o Noah tá comendo Sujando o sofá inteiro, né, filho? Ó, comei lá na mesa Tá bom, filho? Comei lá na mesa Olha a camiseta, gente Por isso que não dura Tira, filho Assim estraga a camiseta Agora sim, né? Agora sim E, gente, fiz o bolo, né? Fiz a montagem E até que não fez tanta sujeira, ó Tem só Tem uns farelinhos que caem Mas essa massa é muito boa Porque ela não Ela não esfarela demais Isso aqui é nada, gente Esfarela E a massa desse bolo de chocolate Tá... Eu tenho shorts aqui no YouTube E tá lá no Insta também O Reels da massa de receita Que é o melhor bolo de chocolate ever, gente Esse bolo é perfeito É inclusive pra rechear A receita, quando eu publiquei Eu fiz numa forma normal Coloquei uma ganache por cima Ficou maravilhoso Mas eu quis usar essa mesma massa Pra rechear Porque é perfeita E aí eu fiz uma caldinha De leite condensado Misturado com leite Partes iguais Mesma quantidade que você Colocar de leite condensado Põe de leite Só chacoalha a mistura E rega o bolo com isso Daí reguei o bolo E bati o chantilly Bati um chantilly aqui Pronto Que agora eu vou Colocar num pote Porque esse aqui vai ser Que eu vou cobrir o bolo É muito bom esse bolo Agora ele vai ficar na geladeira Ele vai Vai deixar firmar bastante Eu vou deixar algumas horas E aí depois Provavelmente depois do almoço Em algum outro momento Aí eu vou tirar ele E finalizar Fazer a cobertura, né Colocar a cobertura e tal, tal, tal Já fica bom Vai ficar bom Mas deixa eu guardar esse chantilly Antes que ele comece a derreter Se bem que não tá muito calor hoje Mas tudo bem Vou colocar ele na geladeira E eu preciso organizar a minha cama Eu tô assim, ó Preciso arrumar a cama Preciso arrumar a cama Sabe quando você... Eu não arrumei a cama ainda hoje E eu quero mostrar pra vocês Como é que ficaram as paredes Quero finalizar ali Então Vamos finalizar o que tem aqui Olha como ficou a nossa parede Ai, gente Eu adorei Essa cor ficou tão legal Parece que combinou tanto com o quarto É um tom de verde, assim Mas diferente, sabe Eu gostei demais do resultado E aí Agora tem que esperar 30 dias Pra poder colocar a cabeceira Que a gente comprou A nossa tá aqui Ai, as crianças fizeram Uma patetice de vim Com mão de creme Eles passaram creme na mão Hidratante Vieram aqui E sujaram O negócio estava perfeito Sem nenhuma sujeirinha Eu vou tentar passar um paninho E limpar E vou me desfazer Dessa cabeceira Que a gente não vai precisar Mas enquanto isso Ela vai ficar aqui A gente só vai pôr ela solta Não vai pôr ela presa Nada A gente só vai pôr ela solta aqui Mas... Ai, ficou muito legal Eu gostei muito Eu quero muitas sugestões, gente Vocês têm ideia Do que fazer nessa parede aqui Que vai vir a cabeceira Vai ser 1,20m de altura E o resto em cima Eu não sei o que fazer O que eu posso colocar Realmente não sei Se vocês tiverem alguma dica É bem-vinda Mas eu achei que... Não sei Eu gostei muito Achei que ficou muito bom Só preciso agora trocar Esse abajur Agora não, né Vai ser... Quem sabe no que vem Em algum outro momento Trocar esse abajur Colocar ou um parzinho De abajures Ou colocar um outro Num modelo diferente Que não tá harmônico, né Esses dois Inclusive esse abajur aqui Ele nem combina Com o estilo do quarto, né Ele é um pouco mais industrial Então eu vou levar ele Pra outro lugar E aqui tem que pensar Em alguma decoração Alguma coisa Porque tá muito... Tá muito sem decoração Nessas mesinhas aqui Tem que pensar em alguma coisa Aceito sugestões Hora do almoço E eu tenho pronto Os vegetaizinhos Assados Estavam congelados Eu geralmente coloco eles Congelados mesmo Na air fryer Eu fiz os legumes Acei e tal Coloquei no freezer Pra congelar E agora Como eu quis descongelar Na geladeira Eu deixei ele de um dia Pro outro descongelando Na geladeira Eu vou pôr ele Nessa assadeira mesmo De vidro Por isso que eu gosto Muito de usar as de vidro E vou pôr na air fryer Aqui eu tenho O estrogonofe de berinjela Que eu vou esquentar na panela E o arroz Eu vou esquentar no microondas Então hoje Pro almoço de hoje Vai ter uma panela só Que eu vou sujar E já tá tudo pronto É muito bom, gente E a roupa lavou Tá secando Vamos colocar aqui Na air fryer É muito prático Ter comida congelada É bom demais Dica pra quem tem Máquina de lavar Desse tipo aqui Que abre na frente Depois de lavar A maquinada Fica tudo úmido Cheio de aguinha Sempre deixe aberta A máquina Depois da lavagem Pra que ela seque Completamente E não mofe Porque senão Começa a mofar Essa parte aqui Da borracha Começa a mofar Essa parte aqui Às vezes pode mofar Então eu sempre Deixo ela aberta E essa aqui É de secar E não precisa Que não tenha O mesmo sistema Mas essa aqui Deixa sempre Eu deixo Sei lá Umas duas horas Sei lá Eu deixo E depois quando eu Passar por aqui De novo E tiver seco Eu fecho Sabe Mas eu faço Isso toda vez Pra não mofar Num dia como hoje Que tá super corrido Imagina eu ter que fazer O almoço do zero Assim Sendo que daqui a pouco Vai chegar gente Aqui em casa A gente tem que lavar Todas as frutas Cortar Fazer todo o fundio Tem que fazer tanta coisa Finalizar o bolo Então é muito prático Ter comida congelada Rapidinho vai estar pronto Em menos de 5 minutos Esse almoço Todo vai estar servido Na mesa Colocar um pouquinho De água Bem pouquinho E aqui ele tá congelado Vocês podem ver Que a textura Não tá legal Parece que deu tudo errado Mas a hora que esquentar Aí ele fica Na consistência Ideal Acho que eu vou Até pôr uma batata palha Pra servir junto Enquanto vai esquentando aqui Já vou arrumando a mesa Olha gente Como o arroz Fica soltinho Perfeito Os leguminhos Ficam maravilhosos Não ficam aguados Usar air fryer Para os legumes É maravilhoso Tá muito bom Vale muito a pena E quero dar uma dica também Se por um acaso Por exemplo Você colocou creme de leite Aí quando você esquentou Ele talhou Você sabe como que conserta O creme de leite talhado É só colocando Um pouco mais de gordura Ou seja Coloca um pouco mais De creme de leite E ele vai dar Ele vai voltar Na consistência original Às vezes acontece isso Sabe De eu congelar Com o creme Fiz um estrogonofe E congelei com o creme de leite Tudo Aí na hora de aquecer Como ele aquece muito Ele acaba talhando É só você pôr um pouquinho De creme de leite Se isso acontecer Com qualquer receita sua Fica a dica E agora vamos almoçar Tem aqui meu pratinho E eu vou contar uma coisa Vamos ver se vocês se identificam Se tem uma coisa Que eu detesto na vida É botar a comida na mesa E não ter ninguém pra comer E você chamar E as pessoas não virem comer E ninguém vem E ninguém vem E ninguém vem Gente, isso é uma coisa Que irrita uma pessoa Que cozinha É botar a comida na mesa E as pessoas não virem comer Vocês são assim também Que, ai, eu não sei Porque você gastou tempo Preparando Você sabe que a comida vai Dependendo do alimento Tipo, você faz um macarrão Você fica esperando As pessoas virem O macarrão começa a ficar duro Começa Não vai ficando legal Sabe? Começa a ressecar E eu fico meio desesperada Botei a comida na mesa Eu quero que esteja todo mundo aqui Chamei e ninguém veio Vou fazer o que? Comer sozinha Comer em paz Meu pratinho Da hora que eles virem Vieram Fica a dica Agora eu estou resolvendo Dessa forma Estava tão gostoso Esse almoço Estava muito saboroso Nossa, eu comi Até repetir meu prato Estava muito bom E aí Deu aquela vontade De comer um doce Sabe? Depois do almoço Você fica assim Queria um docinho Queria uma coisa na boca Aí eu compro sempre Uma bananinha Essas bananinhas Assim que vem individuais Sem açúcar Que eu gosto muito Que encontro no mercadinho Que tem aqui perto E aí eu gosto E aí eu fui procurar Não tinha mais Tinha acabado Aí eu vou ser obrigada Gente, não é minha culpa Que eu abri o leite condensado Para pôr a calda Do bolo E está aqui o leite condensado Todo aqui Eu não usei quase nada Da calda E está aqui Eu tenho que botar Num potinho Guardar na geladeira Ou botar no freezer também Que ele não congela E aí assim Você é obrigada A comer uma colherada Vamos ver se mata A minha vontade de doce E eu tenho que me controlar Porque eu vou comer doce Daqui a pouco, né Tem bolo Vai ter fundir Eu vou comer doce Então assim É só para botar Uma coisinha doce Na minha boca E acabou E agora eu vou terminar De organizar a cozinha Porque eu tenho que começar A lavar as frutas Começar a preparar As coisas para o fundir Eu estava aqui Escutando a Fran, né E eu achei ótima a dica, né Pessoal, vocês que estão Com vontade de comer doce Comam doce Achei ótimo É uma ótima dica Me sigam para mais dicas É super hack Vocês que estão com vontade De comer um doce Abre um leite condensado E com uma colherada É super hack É sobre Solução dos problemas Não é vontade de comer doce Eu como a doce Resolve na hora É, me lembrei De um reels Que eu vi esses dias Que eu até estou querendo fazer E postar ele também Que era tipo assim É É Essas Como é que é? Essas coisas vão matar A sua vontade de comer doce Daí mostrava um monte De receitas Assim Tipo Era bolo Era brownie Era torta Era não sei o que lá Eu achei muito engraçado Eu estou tipo assim Hoje Dando uns conselhos Maravilhosos Para vocês Me sigam para mais dicas De saúde e fitness O pessoal está lá Recolhendo as coisas A terra Estão recolhendo os negócios E a Tuti está aqui Desesperada Porque ela quer ficar Indo atrás dos homens Eles vão Para um lado ela vai Eles vão para o outro ela vai Ela fica só enchendo o saco Querendo Perturbando Andando Seguindo eles Eu tive que trancar Ela aqui dentro agora Não pode mais ir lá fora Tuti Está proibida Tem pessoas que tem que trabalhar E tu fica atrapalhando Daí todo mundo fica preocupado Que vai pisar em cima De uma cachorra desse tamanho Porque ela é muito pequena Gente No vídeo eu acho que não dá para ver Mas ela é muito pequena Ela não tem nem dois quilos Ela não tem nem Tuti vem cá Vem cá Ela não tem nem dois quilos Gente Ela é muito pequena Pensa assim Nessas raças pequenas Mas pensa nela Como bem menor Do que das raças pequenas Ela é muito pequitita E aí todo mundo Todo mundo fica com medo De que vai Que vai pisar em cima Aí ó O tamanho do pé do Lincoln Ela é muito pequena Ô ratinho Ô ratinho Aí as pessoas ficam preocupadas Que vão pisar em cima de você Porque você é muito pequena Vai ser muito pequeninha Sobrou um restinho Eu vou pôr tudo junto No mesmo potinho E seja o que Deus quiser Alguém come em algum momento Sabe aquelas coisas que você Você faz Que na verdade você sabe Que ninguém vai comer Mas você não quer jogar fora E aí você fala assim Não Vamos guardar Aquele restinho Aí você guarda Aí fica três dias na geladeira Você abre a geladeira E depois se sente menos culpada De jogar fora depois Acontece por aí também Aqui acontece Mas vamos ver Quem sabe o Josh Eu come à noite Ele que é mais Mais fácil de comer Quem sabe Uma porção com uma pessoa Aqui E olha A bênção da minha vida É este Este aparelho aqui Chamado lava louças Sério Eu não sei Como viver mais Sem isso Facilita demais A minha vida E agora Eu uso só o ciclo rápido Essa máquina Que eu trouxe do Canadá Então eu acho Que não tem ela Aqui no Brasil Mas ela é da marca Samsung Mas aí Aqui dentro Tem um ciclo rápido Que é o ciclo de uma hora E eu confesso Que no começo Eu tinha medo de usar Eu já tive essa máquina Lá no Canadá Era essa máquina Que a gente tinha Na última casa Que a gente morou E eu gostei muito Quis comprar Do mesmo estilo Do mesmo modelo Para trazer para cá Só que lá Eu nunca Nunca tinha usado O ciclo rápido Eu sempre usava O ciclo normal Que ele leva Três horas Duas horas e cinquenta E aí Dessa vez eu falei assim Um dia desse Eu estava meio que com pressa E falei Cara Vou pôr no ciclo de uma hora Vamos ver no que dá E gente É perfeito Pelo menos nessa máquina É perfeito Eu não lavo mais No outro ciclo Eu só lavo no ciclo rápido Só E a louça fica ótima Então vale muito a pena Vale muito a pena E a minha segunda Meu segundo item favorito Acabou de apitar Que é a secadora de roupas Que num dia feio E chuvoso Como hoje Salva a vida da gente E eu amo Ter a secadora separada Eu não sei como é Ter essa lava e seca Dizem que demora muito Para secar a roupa Então eu nunca tive Mas essa secadora sim É perfeita Meia hora Quarenta minutos Ela seca Uma maquinada inteira De roupa É muito bom Muito prático Olha aí gente A Sheila chegou aqui Ela é a rainha Da organização Olha que linda A mesa que ela está montando Ela colocou uns pedaços De granito E a gente vai montar As coisas aqui Olha que lindo Trouxe os vasos De flores secas Olha que lindo Olha esse aqui Eu me apaixonei Nesse aqui Olha a beleza Dessa cor Nossa Eu nem amo tons terrosos Né Isso aqui está a coisa mais linda Maravilhoso Olha aí É o talento E aí a gente já colocou As frutas Para Higienizar Coloquei aqui na pia Lavei a pia Bem direitinho Coloquei água E coloquei Pode ser cloro Ou pode ser esses assim Desinfetante de frutas Sabe Estou usando esse aqui E aí vou deixar uns minutos aqui Para higienizar as uvas E os morangos O abacaxi Já comecei a cortar Tirar a casca Aí eu pensei Ah, acho que vou fazer um chá Dessa casca E servir junto Ou fazer um chá gelado Alguma coisa assim Mas eu tenho que finalizar o bolo Tenho que finalizar o bolo Ah, coloquei água Para esquentar aqui Para poder fazer o fundir Derreter o chocolate Tem que cortar também o chocolate Para pôr aqui Para ele já começar a derreter Ah, e daí eu fiquei De mostrar para vocês Como que está a parede Olha só Deixa eu vir aqui Olha aí, gente A parede Como ficou o resultado Eu achei que ficou tão legal Uma parede de destaque Assim, né Eu amei esse tom de verde Eu realmente sou a mulher do verde Descobri isso Eu gosto de verde Eu gosto E eu achei que com a Ficou super terroso Combinou com a cor do sofá Achei que ficou bem legal E os pregos ficaram, né Então eu coloquei os mesmos quadros Do jeito que estava Ainda não sei se eu vou manter assim Se mais para frente Eu vou pôr alguma outra decoração Eu queria pôr um aparador Lá na entrada Mas isso aí vai demorar Até eu conseguir Comprar um aparador Então por enquanto vai ficar assim Acho que está bem legal E eu gostei Bastante Olha, gente Estou aqui fazendo um caramelo Derretendo o açúcar Literalmente só açúcar Porque eu cortei o abacaxi Estou fazendo um chá de abacaxi, né Então botei para ferver a água Com o abacaxi Agora aprendi com a minha mãe A fazer assim Gente, olha que engraçado Está espumando esse... Não é normal não, viu Espumar assim, ó Caramelo Nunca tinha visto acontecer Com vocês já aconteceu assim Geralmente ele fica líquido E pronto, né Eu vou colocar ele aqui Para que daí dá uma cor bem legal Para o chá, sabe Olha, gente Que coisa mais linda Aqui ainda vão ter os salgadinhos, né Mas já está começando a tomar forma E eu fui fazer o fundi Acabei nem mostrando Olha que está aqui um saco de lixo reciclável Que eu estou separando Que é reciclável Que não é Estou colocando as coisas aqui E eu derreti o chocolate em banho-maria Com creme de leite Agora falta finalizar Colocar mais umas caixinhas de creme de leite ali E finalizar isso aqui E aí eu fiz o chá de gengibre Com abacaxi Com a casca de abacaxi E eu falto a pôr gelo Porque vai ser um chá gelado A gente vai servir o suco E o bolo está pronto Bom, vocês viram aí O processo Mas tcharam Olha que lindo, gente Ficou muito lindo Aí eu fiquei pensando Eu queria botar a mora em cima Só que eu fiquei com medo Que ia pesar, sabia Acho que não ia aguentar Aí eu pensei em pôr na lateral também Aí eu mostrei para o Lincoln E ele Ah, deixa assim Está tão bonito assim Que às vezes a gente vai tentar melhorar E daí piora Deixa assim Então ficou, gente Ficou o nosso bolo Vamos ver como é que vai estar por dentro Estou animada Aí agora a gente só vai finalizar Terminar de organizar aqui a cozinha E colocar as coisas na mesa Esperar as meninas chegarem com as comidas Noa acordou Olha aí Acabou de acordar Dormiu bem, filho? Sim Está todo suadinho atrás Cabelinho suado Ah, tu te vem cumprimentar E estamos conseguindo a façanha Da soneca tarde, gente Estamos conseguindo Graças a Deus Ele está indo toda a tarde Tirar a soneca dele E vai dormir no mesmo horário Sete e pouca da noite A Olivia também Então assim, esse horário depois do almoço É muito bom Porque eu tenho Eu tenho livre Para limpar a cozinha Para lavar a louça Para limpar o chão Mas pelo menos faço sem criança Já considero o meu tempo de qualidade Poder fazer sozinha Já é considerado tempo de qualidade Olha que coisa mais linda Essa mesa Olha isso O fundi Ficou perfeito Olha as frutinhas Salgadinhos Tá lindo, né? Tá todo mundo aqui Só esperando o aniversariante Eu falei pra ela Olha, eu fiz um bolo Gravei um bolo Uma receita Pro Instagram Você quer vir comer um pedaço? Vem aqui pegar um pedaço Vou guardar um pedaço pra você Pro seu marido Tá lá Então tu indo aí buscar Tá vindo buscar o pedaço de bolo Não menti Não menti Olha o aniversário Festinha acabou Todo mundo foi embora Estamos colocando as crianças pra dormir Olivia tá aqui no quartinho dela De chapéu Olha a cena De chapéu Lendo seu livrinho Com o pé Tem que ler com o pé, gente Tá legal esse livro? Sim O que que você tá lendo aí? Tem vovô Tem vovô? É É mesmo? Ah, quem mais que tá aí, né? Vamos ver A foto da família Quem que tá nessa foto, Olivia? A mamãe A mamãe? É E quem mais? Eu quero comer E quem mais tá aí nessa foto? Quem que é? Quem que tá aí? A mamãe Mamãe? Papai tá aí também? O vovô Esse vovô Ah, o vovô Esse vovô O vovô Esse vovô E a mamãe E cadê o Noah e o Joshua? Vem dar boa noite Boa noite Você vai dormir agora, gostoso? Sim E a minha casa Deixa eu ver a sua casa Que você montou Agora não tem mais Ela quebra Ela quebra E ela tem mais O formato Que é esse Me conta uma coisa Você fez piquenique na escola hoje? Sim E tinha coisa gostosa pra comer? Sim Só que tinha muito doce Muito doce? Poxa vida E só E tinha suco Só que tinha pouca coisa Com fruta É mesmo, filho? Não tinha nenhuma fruta Só tinha ontem Nossa, filho Poxa vida E eu só tomei Eu tinha dois Dois sucos de maçã E eu dividi Pra alguém Que não trouxe lanche Ai, filho Que lindo Que bonito Dividir É gostoso A gente poder dividir, né? E era suco de maçã E daí eu tomei um Às vezes eu esqueço A benção que é Porque dá tanto trabalho Ai, gente Mas eu abenço Eles são muito fofos São muito fofos São muito abençoados Bem na hora A mamãe parou Você tá chateado Que a mamãe tirou a câmera Você tava falando Poxa vida E eu tirei a câmera Na hora que você tava falando É verdade, filho Você quer voltar a explicar? Sim Então vamos lá Vamos lá Que ele vai terminar De mostrar a casa Pra vocês, gente Aqui dentro Aqui tem Aqui nessa verdade Ó Sabe onde que eu dormo? Eu dormo assim, ó Aqui Desse lado Muito boa a sua casa, viu? Acho que todo mundo gostou Fala assim Dá um joinha nesse vídeo Se você gostou de ver minha casa Gostou? Sim ou não? Sim ou não? Gostaram de ver a casa do Josh? Sim O Josh já pode dominar o canal, gente Ele vai ser dele o canal agora Que ele já tá pronto pra falar com a câmera Tá bom, então Fala boa noite, pessoal Tô indo dormir Boa noite Tchau, tchau Tchau, beijo Tchau Eu te amo até a lua de volta Também E eu mais do que uma lua de volta Ai, duas lua Até a lua de volta duas vezes? Não Mais Ai, nossa Então eu amo muito Mais do que 90 Tá bom Então tá Mais do que 100 Boa noite Que 200 É 400 Foi uma delícia O aniversário surpresa Foi maravilhoso Ela não esperava Ela não desconfiou Então assim É o que tá valendo, né Quando Porque é tão difícil a gente Dar uma festa surpresa Sem que o aniversário A gente desconfie E ela realmente não desconfiou E ela ficou muito surpresa Muito surpresa Tava tudo muito gostoso Olha, fica a dica de cardápio Se você vai fazer uma festa Faz um fundi doce Que é literalmente Derreter o chocolate Misturar com creme de leite Põe frutas E chama os salgadinhos Encomenda A gente encomendou Coxinha, bolinha de queijo Salgadinhos, gente Umas massinhas folhadinhas E é isso E suco, gente Cabou, sabe Não deu trabalho pra ninguém, sabe O bolo eu fiz Lógico, deu trabalho Mas parar pra pensar No fundi em si É lavar as frutas E botar pra derreter Então assim É muito tranquilo de fazer E fica muito Assim, chique sem esforço Sabe É literalmente chique sem esforço Fica muito legal Fica a dica O bolo ficou Gente, ó O bolo Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Esse bolo ficou simplesmente surreal Essa combinação De amora com chocolate E o chantilly Pra quebrar Sabe Ficou Ficou dos deuses Ficou muito gostoso Eu quero repetir esse bolo Eu só comi um pedacinho Porque todo mundo comeu E aí não sobrou Eu queria ter comido mais um pedaço Não deu Vou ter que fazer de novo Gente, não é minha culpa Eu vou ter que fazer de novo Esse bolo Deu muito certo Sério Foi um top 3 Eu acho das receitas Que eu fiz Assim, de bolo Top 3 Ficou muito bom Façam na casa de vocês A receita vai estar toda Lá no meu Instagram Então se você não me segue Segue lá Vai ter o Shorts aqui também Tá Se você, por acaso Não tem Instagram Eu sei que algumas seguidoras Falam Ai gente, não tem Instagram E tal Vou postar aqui no Shorts também Então olha aqui no meu canal Porque tem uma aba Só de Shorts Que são esses videozinhos curtinhos De receitas E vai ter a receita Na descrição dos Shorts Sempre tem a receita escrita Pra vocês Então vale a pena Dar uma checada Nesses vídeos aqui do canal E lá no Insta Obviamente estou com vocês Por lá sempre Então se você Não me assistiu Nos Shorts Ainda hoje Vai lá assistir os Shorts E me manda um oi Lá no direct Pra eu poder saber Que você veio daqui Do YouTube Vão lá assistir os Shorts Que eu estou sempre Em tempo real Lá com vocês Inclusive vocês já ficam Ganhando vários spoilers Dos vlogs Quando eu posto Porque eu vou postando As coisas lá Então é legal E é isso Beijos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau